Olá, sejam bem-vindos, vocês estão no Espaço Nulo. Hoje eu com um set de número 76109. O nome dele em tradução livre seria Exploradores do Reino Quântico. E esse aqui é mais um dos presentes que eu ganhei de Natal. Este set saiu do filme Homem-Formiga e Vespa e acompanha três minifigures. Homem-Formiga, a Vespa e a Fantasma. Vamos mostrar um de cada vez, começando pela construção principal. Esta é aquela nave que o Hank Pym constrói para poder entrar no Reino Quântico e salvar a esposa dele. As laterais dela são móveis, você pode mexer elas para o fim de navegação. Tem dois ganchinhos aqui na frente para você poder agarrar e colocar a nave para segurar algumas coisas. Uma coisa que eu achei bem legal desta nave foi como eles fizeram a parte da engenharia da nave, os mecanismos dela. A utilização destes dois patins aqui em cima ficou muito legal. E a cabine da nave, que particularmente é um show à parte, ela abre assim. Você pode colocar um personagem aqui dentro. Fechar a cápsula. Vamos agora para o minifigure do Homem-Formiga. Ele acompanha a dupla face. Ele é bem bacaninha, ele também vem com a arma para você colocar na mão dele. Eu não tenho nem ideia de o que essa arma deveria fazer. Acho que eu preciso assistir o filme de novo porque eu nem me lembro dela aparecendo. Mas ela é bem legal. Ela lembra também que elas escutam os policiais. O Seth também acompanha a Vespa, com as partículas coletadas dentro desse recipiente. Ela também é o que eu tenho em dupla face, uma face mais sorridente, outra mais séria. A coisa interessante é que o desenho do meio do tosso, das personagens, do Ana Vespa no caso é o rosto de uma Vespa. E do Homem-Formiga é o rosto de uma Vespa. Eu também achei bem legal essa peça que eles utilizaram para fazer as asas da Vespa. E temos também a Fantasma, que é apresentada inicialmente como sendo a vilã do filme. Vou tirar a touca dela para vocês verem. Ela vem com o rosto de máscara e o rosto mostrando a face dela. Essa de fato é uma minifíbre bem interessante. Eu acho que a única coisa que eu senti falta nesse set é um cabelinho para poder, quando ela estiver com esse rosto, ela poder ficar com o cabelo. Vocês também acompanham esse troféu, que eu não sei exatamente o que ele seria. Talvez alguma maneira de dizer que o Homem-Formiga diminuiu e está do tamanho de um troféu, sei lá. Mas é bem legal a construção dele, eu nunca tinha visto. Uma coisa que eu não sei exatamente o porquê é porque sempre sai só um set dos times do Homem-Formiga. E... Fala sério, a gente queria um minifíbre do Hank. Ele é um personagem bem bacana e ele é uma peça fundamental dos filmes. Seria legal ter um minifíbre dele. Enfim... Esse foi o vídeo de hoje, espero que todos tenham gostado. Link das redes sociais estão logo abaixo. Não esqueça de deixar o seu like. Valeu e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí